E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida Vixe, mano, que zica é essa, mano? Deu bug aqui no bagulho, hein? Quanto tempo vocês não se enfrentam, véi? Vai, tira aí, paru aí, pô. Keeves versus Mike, Mike começa a 30 segundos direto de ataque Quem não levanta a mão, não vai conseguir ir embora Vai prender locomoção Toma, 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 toma caralho Toma, 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 mar, caralho Véi, uou, 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 uou Ya, 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 satisfação, batalha da aldeia Bagulho, tá bonito Ya, 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 ya De novo, vou te gastar, gastar, gastar Cê sabe por que é isso que eu manjo Olha o tamanho da orelha do 15 Se ele colocar nas costas, o coitado vira um anjo Cê sabe que eu vou te zoar E rimar bom, eu vou aperfeiçoar Sempre eu pego o microfone e o Mike te esculacha Olha essa orelha, parece um Kenner de borracha No tom, cê parece o Dragonite lá do Pokémon Cê tá achando, mano, que cê tá na Disneylândia De óculos, é o Harry Potter da Cracolândia Aê, no instrumental Veio numa aldeia só pra fumar a pedra filosofal Boa noite, família Pode ser Harry Potter, você é Loki, meu mano, não tá panguando Porque sabe que cê não é MC Eu sou o Harry Potter, você lorinho de óculos Tá parecendo o riquinho rico de tapevi Aê, vai apanhar, não pode parar Tá ligado, meu mano, que aqui eu sou mais cruel Virei um anjo, subi lá para cima O Mike deu um sorriso, abriu as portas do céu Aê, vai apanhar, não pode parar Aê, cê sabe que agora mata improvisado Porque cê sabe que essa aqui é a batida Que vivem matando o memo, não é rima repetida Porque eu acabo com você nessa batida Fica, rolar um enchente fica tranquilo Nós tem bode salvar a vida Fala comigo, galera Vocês gostam da discórdia, né? E aí, barulho para as rimas do Mike 15 Mais uma vez Mike 15 1,0,1,15 Terminou, começa Só quem tá suave hoje Levanta a mão Eu não gosto de Facebook Aqui nessa parada É muita mídia veiculada É mais fácil Aqui nessa sessão Contratar o Mike Fazer sua divulgação Sabe por quê? Essa que é a batida Bota uma turbina no pé O bote vira um jato Salva a vida Aê, perde na função Cê sabe que agora vou te matando Que sua ideia é feia Vamos botar um jato no seu pé Botar você para cima Com os beis Seu dirigível da aldeia Aê, cê vai apanhar Cê sabe meu mano Que aqui você pode parar Cê vai me gastar Aqui eu sou eficiente Tá ligado que você não tem moral Eu gasto até o seu base e o teu dente O que está gastado na sua casa é o fio dental Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Porque cê quer falar de fio dental Em geral sabe que você é um pivete Ele colou no Estados Unidos E usou o Michael Jordan como cotonete Aê, porque ele é grande Mas o seu cérebro não expande Mano, eu te atropelo com o Celta Batalha da aldeia Tá valendo um voo de Asa Delta Aê, mas chega e agiliza Tá valendo um voo Mas o 15 não precisa Aê, vou falar pra tu Se tu fizer assim camarada É o Kamehameha do Goku Aê, geral voa Sabe mano que agora eu vou gastando a sua pessoa Não gosta de Facebook Gosta de calça leg Mas ele tá usando óculos do Mike Zuckerberg Aê, isso que é engraçado Mas eu vou rimar no tio agora no improvisado Eu sei que minha rima satisfaz Pode passar pro terceiro orelhudo Que eu vou te gastar mais Foi bem fraco, foi bem fraco Foi bem fraco É, já sei que esse é mais um Zé terceiro Vamos lá Barulho para os rimas Quem começou esse round aí? Vamos lá Barulho para os rimas De 15 Mike Mike, próxima fase Palmas para os 15 aí galera Tá ouvindo Não passou mal Passou no visão Quantos vão tacar quando você precisa São poucos querendo sua melhoria É dia de jogo Eu vou profilar Já pensei, desiste, confesso Mas não juro nada dando certo Mesmo na pior Deu o meu melhor Fique na minha Fiquei querendo Fiquei querendo Fiquei querendo Fiquei querendo Fiquei querendo